Olá a todos, eu sou a Raquel e adoro viajar. Faz também parte da equipa a Andreia, que gostava de apostar mais da sua formação, a Ana que foi mãe recentemente e a Maria que gosta de investir no mercado financeiro. Todas nós somos colaboradoras da Galp com necessidades e interesses muito diferentes. No entanto, todas recebemos a nossa compensação da mesma forma, em dinheiro. Imaginem agora que vos era dada a opção de trocar dinheiro por formação, viagens ou até por um check-cash. Era fantástico, não era? O último inquérito do Clima mostrou que a rúbrica de compensação e benefícios foi contada com o destaque mais negativo pelos colaboradores. Para resolver este desafio, nós temos a solução. É o programa BenefitSol. A nossa proposta passa pela implementação de uma plataforma ágil e simples, onde estarão disponíveis os benefícios para cada colaborador, definidos pela empresa, e no qual o colaborador poderia escolher o que mais se adapta às suas necessidades, sendo sempre a hipótese de manter como recebe atualmente. Um exemplo muito concreto é, por exemplo, o colaborador que tem um prémio de 2.000 euros. Com o BenefitSol, poderia escolher um pack, por exemplo, de 1.000 euros em viagem, 500 em ações da empresa e os restantes 500 no complemento ao seguro de saúde. Outro exemplo de como os benefícios flexíveis poderiam ser vantajosos é, por exemplo, um quadro superior que tem direito a viatura. Imaginemos que mora perto da Galp ou até não tem carta de comissão. Seria importante que a empresa lhe desse a oportunidade de desobrir de outro benefício. Assim, a nossa proposta assenta em três elementos fundamentais. Na flexibilidade, dado que permite ajustar anualmente os benefícios, também na customização, porque é personalizado para cada colaborador, e na otimização fiscal, quer seja para a empresa, quer seja para o trabalhador. E tudo isto numa plataforma simples de utilidade. Nos nossos inquéritos resultou que cerca de 70% dos colaboradores, e nos nossos inquéritos, obviamente, estariam interessados que a Galp obtivesse uma plataforma como o BenefitSol. Estimamos o curso cerca de 250 mil euros. E pretendemos recuperar este investimento ao fim do primeiro ano, bastando a pena que 400 colaboradores aderissem a esta iniciativa. A nossa proposta é, portanto, a alternativa ao sistema existente atualmente. Achamos que vai-nos certamente permitir colaboradores mais motivados. E todos sabemos que a motivação é um ativo essencial em qualquer empresa. Aumentar a produtividade e também reter e atrair novos talentos. Já vimos, sponsors, nós já vimos a plataforma a funcionar. Ela já foi implementada em algumas empresas e funciona e obteve resultados. Precisamos, então, da ajuda da equipa de recursos humanos, que infelizmente, penso, não está aqui ninguém, para nos ajudar a definir os objetivos disponíveis da plataforma e da equipa de sistemas de informação. 150 mil euros, e tal. 150 mil euros para a implementação e manutenção da mesma. Vamos, então, agilizar os benefícios na grama? Obrigada. 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 Obrigada.